Música Sou Felipe Crespo, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da FECAP, um dos cursos mais bem avaliados do Brasil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nova modalidade do curso de Publicidade e Propaganda da FECAP, semipresencial. Esse curso visa formar profissionais preparados e antenados para o mercado de trabalho. Um mercado cada vez mais dinâmico, cada vez mais competitivo, e que exige uma criatividade tamanha dos profissionais que nele atuam. No curso de Publicidade e Propaganda Semipresencial da FECAP, a palavra de ordem é flexibilidade. Nessa modalidade, o aluno tem mais liberdade, tem mais autonomia para organizar os seus estudos. E tudo isso com o padrão de qualidade FECAP. As aulas presenciais são programadas e acontecem quinzenalmente aos sábados. Para quem não sabe o que faz um profissional de Publicidade e Propaganda, ele trabalha na estratégia e construção de marcas, de produtos e serviços, dos mais variados segmentos, dos mais variados tamanhos. Para isso, ele precisa bem entender a necessidade do consumidor, para criar campanhas publicitárias assertivas, e que realmente atinjam os objetivos de negócio das empresas. Um profissional de Publicidade e Propaganda pode atuar em diversas áreas da comunicação e do marketing. Podem ser as agências de publicidade, podem ser os veículos de comunicação, institutos de pesquisa e também, de alguma forma, dentro dos departamentos de marketing das marcas anunciantes de todos os tamanhos. Falando em qualidade, a FECAP completa 120 anos de vida. Nós somos considerados o melhor centro universitário de São Paulo. Nossos professores são doutores e mestres, e além da atividade acadêmica, possuem papéis de liderança no mercado publicitário. Se tiverem dúvidas sobre o curso semipresencial de Publicidade e Propaganda da FECAP, entrem em contato comigo. O meu e-mail aparece aqui embaixo. Será um prazer poder conversar com vocês sobre a FECAP e sobre o nosso curso semipresencial de Publicidade e Propaganda. Legenda por FECAP Legenda por FECAP